terminar de ver esse vídeo que eu não vi eu não terminei ontem meu amigo eu acho que não tá nossa o caramba quase matou o estéreo velho tt na cobrança pegou olhou pra um olhou pra outro respirou incorporou o gabigol na velocidade mirou um golaço do brtt 3 a 3 empatou olhou pra câmera eu acho que eu vou lá pô segue o jogo segue o jogo pimenta na velocidade de o braço porra sabe tudo sabe tudo diretamente aí do piritrabe sabe tudo que golaço do pimenta a nossa pegou o pimenta já matou não tá inspirado menino o raquim pega na bola o pimenta sabe tudo que eu quero dormir não vai dormir porra nenhuma não só vai dormir quando eu tô com sono é porra dormir umas duas horinhas aí tá bom pra que eu tô com sono eu não dormo tá com sono não é foda né esse game eu não perco se você não trolar não se você acertar eu mato você perdeu para o claus de vende velho aí você deixou triste rapaziada o meu duo é o paulão um ex ator pornô velho pra quem tá falando um cara da soluquia tá errado aí você assistiu algum não nunca confia difícil eu sei que eu tô fazendo velho pior que mano eu trolo agora o jogo fica full troll né mas relaxa chega aí agora só espera aqui agora meu Deus pousadia e alegria velho ó o primeiro hook é pra tirar as paradas daí em diante é só a gameplay eita tá tirou o mina como eu vou deixar com o porte tá de sacanagem com a minha cara né tá zoando né nossa mano não tudo bem próximo eu vou solo mano eu devia ter medo de três tem aí vai tomar no outro lado já nesse bote aqui né oi o cara ele fechou meu hook é fechou de medo né olha na moral vamos na B aí velho como é que começasse a lei agora eu não vou trovar a uma nova lenha com a nova lenha começou do jogo 0 zero a gente já começa aqui ó além de aqui ó estamos na vantagem o melhor de tudo aqui sabe o que que é Ele não vai comprar a BF Porque a gente não perdeu a lane antes de recomeçar ela Os caras tão respeitando a... Pelo amor de Deus, né, velho? Puxou ou morreu? Pra cá Pelo amor de Deus, velho Respeita o meu... Eu fiz ele Eu vou ficar um tempo sem hookar Uma hora eles vão cansar de ficar tentando desviar Aí quando eles menos esperar Nossa, mano, como que o Orn ganha de um Vlod? Olha lá, o fim de flash, olha agora, é agora Nice Aí, porra, aí, ó Ai, vou morrer, vou morrer Vai mesmo Eita É pra mim não Não, pra mim também não Ai, o Zilha Cara, você não tá com a Runa que cura, não? Aí, NAD carry, né? Ó, pera aí que agora o Xirra Felipe morre, velho Calma aí que o Xirra Felipe vai... Agora ele morre Toma lá Toma lá Olha isso, porque é... Cadê a cena dando run? É, olha ela aqui Ô, caralho Aí você zicou, hein? Opa Você mata, você é bom Eu sei Ó, a Félia subiu Ih, errei Ah, não vou subir não Ah, não fica aí Curte a vida Aproveita Nossa, o cara chegou com um planeta ali, velho Ô Mano, que bagulho roubado, velho Vou matar um Para, eu peguei a Sissi, velho Só vem aqui, velho Aproveita Aproveita que o gente... Peraí, peraí, peraí Não, só espera Fica aqui, ó Vamos nele DNA, velho Não, matei Tá feliz DNA, velho Ô, dá um hit nesse cara aqui Ih Nossa Ah, ainda tá em casa Tem ult? Ai Vai pular, né? Ah, não, velho Olha o meu AD Carry, mano Olha o meu suporte, velho Ih, errei Muito lixo, né, velho Não, os caras estão de script Estão dizendo de tudo, velho Caralho, mano Então, invalido o Odin Meu Deus do céu, velho Chato Ai Mano, eu não encostei nele, velho Como que eu peguei aqui, velho Foi redenção Ah, pegou? Caralho, aí Entendido, né, velho Eu sabia que eu ia matar ele Vai chegar atrasado, hein, mano Esse cara ia dar um dinheiro, hein Assistência? Nós Ah, kill, né? Mano, errei os rooks na lane Pra acertar agora, velho O cara dando reto acerta Ah, é farm, então? Não Você acerta, como é que é farm? Aí ele deu o dash e brin Você acertou Oi? Nada Ele aparecer na minha tela, ele morre Ele não tem coragem de aparecer Ih, apareceu Apareceu Não, mas aí Caralho Onde é que você acertou? Nossa Ô, por que? Ô, você queria que eu morresse, né? Desgraça Essa aqui tem que ser win, velho Senão, crise Não, essa aqui não dá pra perder, não Pelo amor de Deus Não, dá, velho, dá Ai, ai, que isso, que isso, que isso Pode dar um riozinho, vai Não, essa aqui não dá pra perder, não, pelo amor de Deus Não dá, velho, dá Mano, esse lecinho tá igual o meu, né, velho O objetivo Zero gameplay Eu errei, porém, porém, colabou Cai em cima Nossa, mano Isso aí foi um milagre, velho Ah, quem pegou foi o Aurelion Sim Esse hook aqui Você viu o hook? É, milagre Não, esse aí Predict A, né, velho Ó, hook aqui, ó Caralho, me equivocou Eu tô falando que eu tô jogando fino, velho Nossa, errei, velho Eu tô falando que eu tô jogando fino, velho Ah, mano Não dá pra ganhar, velho Ó o red ali, ó Eita, my bad Se liga nessa visão que eu vou pegar aqui, ó Aí você guarda uma aqui E outra aqui Olha a visão do topside Por onde o cara passar O pai vai tá vindo Meu braço não chega lá, velho Não chega, velho É isso, velho Acabou, meu time Assala, mata assim, assala Posso cair Deu, flat Aí, matou a pele Pegar, eu te dou aquele abraço Agora a gente faz o drag, o baron e dá o troll Aí a gente recomeça e vira o jogo de novo Pega a alma, faz o baron, dá o troll Não, a gente vai pegar a alma e dá o troll no baron A gente pega a alma e isso, isso, isso Ó, 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 ó Ó, o Felipinho Ah, velho Eu me deixo o caralho O Felipinho foi ninguém agora Que isso Puta, ó Nem a cena aqui Senão o cara vai vir com o cometa Nossa, mano E aí, matou? Mano, eu tenho o flash, tá ligado, né? Dá pra dar tro aqui mesmo É, quer dar tro aqui? Eu quero Vem cá, vem Ó, comprei um zerg aqui pra você Não, você tá trolando Para, vende Não, comprei o zerg Mano, se você sair da base com esse item, eu quito Eu vou quitar Não, confia Não, confio Não, confio Não, 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 confio Confio Comprar pink aí, já que você tá cheio da grana Que rook, não tem rook não, filho Vai Esse Orn aí tá com um bebe, velho X9 caiu Tá ligado Que bosta, queria dormir, velho Eu queria até ter feito o zek, né? Ele ia, né? Ele ia recortar Ele não quer fazer o zerg Ele não quer fazer o zerg Faz o sub aí Faz o subir aí Cara Ó, subizinho, velho É só fazer o subir Vou tentar, hein Não, escorrega o Prime, vai Não, vou tentar Eu sei que ator de filme adulto tem Prime, velho Tem Prime Porque ele trabalha de casa, né, velho